Boa tarde aos telespectadores, internautas da TV Câmara, já peço à TV que possa colocar alguns trabalhos realizados por nós esta semana. Nós estivemos lá na entronização da EMEI do Igarapés, quero aqui cumprimentar toda a comunidade de lá. Visitamos a escola, parabenizar a família do professor Aristeu José Turcia, o Edgar, que foi o autor desse projeto de lei, dando nome à escola, a EMEI de lá, e mandar um abraço também à Gina, moradora, todo o pessoal lá da comunidade Santa Terezinha. Eu estive presente também no aniversário da cidade, no final de semana, no show Vozes da Cidade. Parabenizar a Fundação Cultural, a Prefeitura Municipal de Jacaria, a todos os cantores, cantoras e músicos, pela realização de um maravilhoso espetáculo, um espetáculo gratuito. Oferecido com entrada gratuita no teatro, até porque é um espetáculo público. Então, parabéns às cantoras, aos cantores, um grande abraço a todas vocês. Não são todas, né? Agora são todas e todos, porque os meninos também cantaram, os músicos. Parabéns mesmo, lindo espetáculo. E teve início também, esta semana, eu estive lá, na segunda-feira, já estavam, então, iniciadas as obras da extensão da... Nem é extensão do Bandeira Branca até lá, a estrada Dona Mercedes. Extensão da água, ligação de água na estrada Dona Mercedes. Era uma reivindicação antiga. Nós estivemos lá há mais de um ano, conversando com a comunidade, junto com o Elvio, o Lerinho, lá do Bandeira Branca, com toda a comunidade. E, graças a Deus, então, conseguimos... Outros vereadores também estiveram lá. Mas, nós conseguimos convencer tanto o governo, que viabilizou um dinheiro através do SAI, para fazer aquela obra. Parabéns à comunidade, que se organizou, se uniu e conseguiu a melhoria que ela tanto lutava. Também, esta semana, nós estivemos em algumas escolas, falando um pouco do projeto Câmara Jovem de Jacareí. Estivemos lá na escola professora Darcy Lopes, na escola estadual ali do Jardim Paraíso, conversando com os estudantes, que se manifestaram, uma grande parte deles, favorável e se inscreveram para participar de uma eleição que será coordenada pela direção da escola, pela professora Silvia Bardi, na semana que vem, para participar do Câmara Jovem. Parabéns a toda a comunidade. Muito obrigada às escolas que nos receberam também. Essa semana, eu fiz questão de fazer uma análise de conjuntura. Eu estou fazendo com grupos pequenos, entre 50 e 60 pessoas, com a presença do prefeito Hamilton, fazendo uma análise de conjuntura, tanto conjuntura nacional, regional e municipal, junto com moradores. Se você quiser fazer essa análise, é uma análise conjuntural, não é uma reunião de reivindicações. Então, eu queria pedir a vocês que entrem em contato com o nosso mandato. Nós estamos marcando em vários bairros. Temos mais sete reuniões para fazer ainda este ano. Uma por mês, porque ela dá um pouco de trabalho, uma reunião, para a gente fazer essa análise. Mas foi uma reunião muito produtiva. Agradecer a presença de cada um que esteve lá e agradecer ao prefeito também, que nos ajudou a fazer essa análise. Estive ontem também na rádio Jovem Pan. Quero agradecer o convite do Clemente, que mais uma vez estivemos lá presentes, falando um pouco da cidade de Jacareí, um pouco do nosso mandato. A rádio tem uma entrada aqui em Jacareí e a gente acaba conversando não só com Jacareí, mas com toda a região. Parabenizar a encenação da Paixão de Cristo da paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade, que houve ali na Escola Agrícola. Parabéns. Parabéns também ao pessoal das outras paróquias. A paróquia Paraíso também que fez a encenação da Paixão de Cristo. Parabéns e que a gente continue levando as boas novas, não só na semana, na Páscoa, mas em todos os momentos. E também a Santa Casa recebeu uma sala de emergência para atender os casos de dengue, conforme você pode ver aí. É uma sala específica para a hidratação das pessoas que estão com diagnóstico. E isso é importante porque nós estamos recebendo, em todas as cidades do estado de São Paulo, em muitas cidades do Brasil e em alguns locais do mundo, Infelizmente, parece que a epidemia chegará mesmo a Jacareí. Então, existe uma sala de espera que está preparada para hidratar as pessoas que são vítimas do caso de dengue. Quero também aqui hoje mandar um abraço especial a todos os engenheiros pelo seu dia, no dia 10 e ao dia do obstetra, que é dia 12 do 4. Mas hoje, especificamente, dar um abraço a todos os jornalistas que cobrem, através das suas informações, cobrem todas as notícias do nosso país. Parabéns a todos vocês, colegas, também são formadas em jornalismo. Então, um grande abraço, principalmente aos jornalistas que trabalham aqui na Câmara Municipal e no serviço da Prefeitura, das autarquias aqui. Parabéns que vocês possam fazer o verdadeiro papel do jornalista, que é dar a grande notícia a todos aqueles que precisam dela de forma correta e libada. Eu quero dizer uma coisa aqui, antes de passar os meus canais de comunicação com vocês, e quero falar de um assunto que tem me preocupado muito. Eu acredito que na política você sempre possa mudar de opinião. Isso você pode mudar de opinião, mas você não pode mudar de lado. E estou falando de uma análise histórica, sociológica, que todo político tem que ter minimamente a formação. E eu espero que eu a tenha. Está no Congresso Nacional e muito me assusta a fala do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, que diz, nós vamos votar e quanto mais manifestação, melhor e nós vamos votar. Mais ou menos essa fala. Não se esqueça, senhor presidente, que a vida não é assim. O seu partido, o PMDB, lutou para que chegássemos ao nível que temos hoje de democracia. Tanto que nós podemos ter diferença, mas eu não posso deixar de reconhecer aqui o papel do seu partido na abertura, quando deixamos a ditadura e passamos para o processo democrático. Acho muito perigoso isso, acho muito perigoso um congresso muito conservador. Sou totalmente contra a PEC que está no congresso e que o presidente quer colocar a goela abaixo para ser votado ainda hoje. nas medidas provisórias, que são as propostas, que é a proposta que visa regularizar a situação, que não visa, que não visa. Quem leu a proposta sabe disso, vai estar no meu site. A proposta para que cada um de vocês que estão ouvindo possam saber. A proposta não visa regularizar a vida de 12 milhões de trabalhadores hoje terceirizados no Brasil. Pelo contrário, mas terceirizar os 40 milhões de trabalhadores, sem discutir a precariedade das terceirizações que existem hoje no Brasil. Não é porque o meu partido, hoje, o PT, preside, está na presidência da república, que os problemas desapareceram. Infelizmente, parece que é para cumprir um acordo feito com empresários que esse projeto está sendo passado a goela abaixo. Que pena, que pena. Hoje, a terceirização só é permitida em atividades meio. E agora, então, será permitida a todos. Mas eu vou deixar aqui no ar. Os empresários querem a ampliação da terceirização para quê? Com o discurso de criar mais empregos? Não se cria mais empregos com terceirização. Por quê? Você vai criar o cargo de dois montadores de carro, por exemplo, pagando a metade de salário para cada um? Não tem lógica isso. Contra a terceirização, contra esse projeto que está na Câmara Federal e o repúdio, o posicionamento da presidência do Congresso, da Câmara Federal, por estar colocando goela abaixo esse projeto, que vai, infelizmente, colocar no chão todas as conquistas trabalhistas conquistadas nos últimos anos. Deixo aí os meus contatos para que a gente possa conversar um pouco mais. Se você quiser nos ligar, 3955-2212. E eu quero discutir ainda mais contra a terceirização, esse projeto medonho que está no Congresso Nacional. Parabéns à POSP, que faz um ato, por mais de 30 dias, uma greve contra a precariedade da educação no Estado de São Paulo. Obrigado. Obrigado.